Uma equipe da Secretaria de Saúde de Juara está percorrendo alguns supermercados de nossa cidade fazendo uma ação de testagem de Covid-19 em alguns colaboradores. Em cada supermercado são realizados cinco testes. Os testados foram classificados por setores e escolhidos através de sorteio. Essa ação que a Secretaria de Saúde está fazendo é muito importante, sim. Se preocupar com aqueles que não podem ir até o centro de Covid-19 para fazer essa triagem. Quantos funcionários são testados em cada supermercado? Em cada setor dos mercados foi selecionado um funcionário, tipo cinco funcionários ao total. De forma aleatória, né? De forma aleatória, é isso mesmo. E os resultados entregues aos proprietários do supermercado? Isso. Todos os resultados foram entregues ao proprietário, o responsável pelos setores. do chefe e foram entregues para eles mesmos, entendeu? Aqui no próprio mercado. O São José do Supermercado acha muito interessante o trabalho, apoia, incentiva. Até o primeiro contato que foi feito, a gente adorou a ideia. Até, assim, perguntei se ia ter decorrência desses exames, né? Desses testes, fazendo assim, em parceria com as empresas. Todo cuidado é pouco e o quanto antes a gente conseguir sanar isso, resolver e cuidar, dar os princípios cuidados necessários, estamos abertos a receber e a fazer a favor. Acho muito interessante o trabalho e sou muito a favor. Todo esse trabalho é feito pensando na segurança dos colaboradores e também dos clientes que frequentam os estabelecimentos comerciais. Prefeitura de Juara, Prefeito Carlos Sirena.